Música Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de história Música Música Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de história Hoje estaremos tratando de uma temática sobre a Idade Média A palavra Burgos refere-se às cidades medievais na Europa, principalmente na região da Europa Ocidental Que desempenharam um papel significativo na história da Idade Média Os Burgos eram assentamentos urbanos que se desenvolveram a partir do período feudal Por volta do século XI ao século XII E desempenharam um papel importante na transição da sociedade feudal para a sociedade medieval Aqui então vamos apresentar cinco características para vocês sobre esta temática Vamos então a nossa primeira característica Música Localização estratégica Os Burgos eram frequentemente construídos em locais estratégicos Com margens de rios, segmentos, estradas Importantes pelo seu castelo e fortificações Aí nós temos então essa relação da proximidade com os castelos Essa localização estratégica tinha propósito de facilitar o comércio e a defesa Que basicamente são os dois aspectos importantes Vamos então a nossa próxima característica Música Economia baseada no comércio Os Burgos eram centros de comércio e atividade econômica Eles serviam como mercados onde as mercadorias eram compradas e vendidas Promovendo o crescimento do comércio e do artesanato O que vamos dizer que para a economia era um aspecto extremamente importante Porque deu essa relação do crescimento econômico nessas regiões Vamos então a próxima característica Música Fortificações Muitos Burgos eram fortificados com muralhas, torres e barreiras Para proteger os habitantes de ameaças externas Como invasões de bárbaros ou outros exércitos inimigos Isso tornou os Burgos locais mais seguros para o comércio e a vida urbana O que proporcionou efetivamente o seu desenvolvimento Vamos então a nossa próxima característica Música Música Sociedade urbana Os Burgos eram centros de urbanização em uma época em que a maior parte da população Vivia em áreas rurais Eles atraíam artesões, comerciantes e pessoas em busca de oportunidades econômicas Levando a formação de uma sociedade urbana Percebam vocês que aí a gente já vai estar caracterizando De uma forma diferenciada essas regiões Pela sua importância econômica e também por referência em uma sociedade Vamos então a nossa última característica Música Música Autonomia e auto-administração Os Burgos frequentemente possuíam uma forma de governo independente Com lei e disposições próprias O que fortificava efetivamente o seu contexto social, econômico, cultural, político e administrativo Os habitantes dos Burgos tinham uma certa medida de autogoverno e participação na administração local Justamente pela questão da movimentação econômica Que se fazia importante dentro desses espaços para o crescimento dessas localidades A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática E nos encontramos no nosso próximo Flash da História Música Se você gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários Sua opinião é muito importante para nosso canal Música 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 Música